Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do Sturtilino Johnny convida a Dez essa já virou hino Norte daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viajei marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, pessoal meu apazidade O MC pega todo o bagulho, vai dar o link aí pra troca Vai caldo, caralho Vinte vezes que o MC Nel Entrou na mente do adversário Ele é perturbadinho Pode dar uma olhe pra ele não Hum, que falo Eu falo que me lembra de uma coisa que me deixa triste Que é com os meus irmãos Por isso meu mano, nós tamo em terra e eu sou verdadeiro Hoje em dia na terra bem firme Em nome de todos que tá vindo a Vilegreiro Tá vindo a Vilegreiro, aquele mesmo que morreram sem enxergar a luz Aquele mesmo que era o povo brasileiro Que antes disse o Brasil era a ilha de Veracruz Aquele mesmo que estava grandinha Se libertando com a correria Pregando a liberdade, a igualdade Sem ter que assinar uma carta de euforia Eu rimo e eu tô feliz do mesmo jeito Eu de Jurado Eu sou Martinho da Vila Tô fazendo samba porque na minha casa tem bamba Eu usei N de Jurado Caralho, eu usei N de Jurado Agora você sabe que eu tenho a resposta E o Lago de Piréia já cadê na vez de cor Verdade, eu sou rude É louro, pivete, pivete nas atitudes Não entendi, é francamente Quanto junto cesse e cresce Por que você tá tremendo na minha frente? Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas, mano, é tão importante Me fala, por que você tirou a devizinha do seu trio? Joga o jogo Isso aí não é previsível Agora a minha vai afetar seu coração Você falou que até agora eu tava invisível Nunca mais você vai esquecer da minha aparição Mano, hoje você vai para um caixão Mano, agora você sabe, eu vou falar Calma, meu amigo, ainda tá pronto pra batalha Você sabe, cedo eu falo, agora a bomba vai estourar Sabe por que eu fiquei pro final? Por que eu dou aval, mestre da orquestra sinfônica É por que a guerra é da seguinte forma Primeiro vem o tiro, depois vem a bomba atômica Então você quer perder Nossa Como dizem os amigos Primeiro vem o filhote, depois o rei da alcateia Eu que rimando de andar rima rara Mas quando a gente tem ilustra Meu rei tá falando Tem budinha, fala aqui na minha casa O que eu não gosto? Cê sabe, não gosta de estar na rica Mas do hip hop todo dia não, parceiro Se você quiser eu não me sinto e fica Não tem problema aí na sua casa Eu não tenho preconceito, rima na moral Qualquer dia a gente pode marcar uma visita Tô dizendo como é, você fica um viagem Porque pra mim você nunca foi um sujeito homem Eu sei que você pediu improviso Mas você citou Narciso Mas você citou o Johnny Cê falou pra mim que eu tinha que fazer o trabalho dele Te chamar pro feat amigo Volta pra sua caverna Porque você é escravo da sua visão Igual Platão, é cada um caminhando com a própria perna Eu começo arrancando a cabeça de que é prepotente Vou ensinar você como faz ataque decente Já que cê não sabe o que é hit Olha o beat do Johnny Convida É o contrário, otário e hipocrisia Só a pocaria é isso que você fala Por isso hoje eu te mostro como eu te meto mala Ai não, irmão Sou preto igual T'Challa Vá arranca a sua cabeça e você vai morar em Valhalla Mano, eu acho isso foda, um do França, sabia? Papo reto, ele faz a maior questão, tá ligado? De pegar os beats dos projetos assim Que ele vem de casa na batalha E jogar na batalha Te falo, o do França é foda, velho Caralho Beat do Johnny Convida 2 na batalha E o beat, bonzão pra versar, tá ligado? É, algum bepezinho com o Swim Porra, lariro, velho Pô, foda, o França é foda Ó Ó Ó Ó Ó As vezes que eu vi, perdi pro JP Você vai gozar com o pau dos outros, eu nunca perdi pro Dupree Ó Só me empregado Qual é a segredo que você vai ver ال� 행복 Por isso que agora você toma o Dubsmash Lá no C mallinho fupando é um golpe do dedo W Maz Vou separar dentro da Pokegola do Oeste Mas ky Kopan s AMC BOTÔ Mas na verdade eu tenho o saldo Smash O cabana você vai tentar me imitar Mas o que eles vem se te bruk sob o meu w Back UCS IMA Trouxe o nacional, mas trouxe orgulho Veio pra Roda Futural, levou a folhinha pra Guarulhos E hoje vai amassar o Prado e o Johnny Já que uma criança te ensinou a que é sujeito Ele é vagabundo, ele já é um Johnny Você não vai ganhar essa guerra pras armas de um inimigo Hoje você tá explodindo, mano, porque agora você sabe muito bem que a rima é rara Se prepara, se aqui é o Guatan City, eu tô em cima do beat matando esses duas caras Acho que é o James Gordon, eu vou rimando e eles concordam Sabe o que eu faço com a missa e apesar do que não respeita a minha vez É o interno do Michael Jordan Porque eu sou vilão, eu não sou o herói Ele falou que em todas as fases eu citei o crime É porque sua morte é inerente Eu sempre carrego o nome do meu inimigo na minha mente Eu juro que tá na sua frente e não é menino Você falou do coliseu onde eu sou o assassino Então igual WM, salve pra nós Eu te matei no RJ e agora eu busco na sua casa Todos que são foda e merecem o MVP Todos que são MC, agora se é freguês Eu não tô carterada, isso é só escassez Sou cria do coliseu e lá do Raul Cortez Você fala do que vai fazer, nunca fala do que já fez Invadir, posso garantir que eu não fude pro você Sem vontade, mano Por isso agora eu só tô falando E essa rima é louca Aí, Fael, tá aqui no seu mapa-ovo Quero se rapaz, admite, não falo dele da boca Primeiramente, eu já nem podia putaria E você falou que eu vim a criança Por isso que quando você faz a poesia Todo mundo escuta, mas não sente relevância Tô fazendo a minha rima desde a minha infância Por isso que por eles hoje eu vou ser eleito Você falou que eu não fudio pelo meu menor Pelo amor de Deus que não, prometeu mais que o prefeito Me dá de agarro o microfone A voz do povo é a voz de Deus Não tô sozinho, esquece o canto e caralho Quem tá fugindo é o marido O Ruiz já tá perdendo as esperanças Porque você vai ter medo de um rasta que apanhava de criança Eu sou a referência do Freud Ele é cheio dessa vez, senhor Amigo, essa rima vai ser só pra encerrar Você manda mal, tomou em pau Parece o Naldo falando que já deu o abraço do Chris Brown É que é apenas um show Você não percebe, eu tenho o mundo inteiro no meu quintal É Phineas e Ferb, então tampouco Não vai acontecer, meu, até amanhã E quando eu faço arte, você conta pra si É o melhor, vai pro melhor O antagonista, então traz o pior cenário Pro melhor protagonista É o que você quer escrever, é o meu roteiro Vem acompanhando beat, sem limite Sem palpite, isso é comum E mão contra você é terror nenhum Não é apenas um show, tô batalhando sozinho O meu show tinha apenas um Quem promete eu não cumpri nada? Tá ligado que eu tô fazendo a moral? Você tá ligado que eu não tá nos meus pés? É por isso que eu vou fazendo a porra da minha rima E você tá ligado que eu tô junto com meus fiéis Quem promete eu não cumpri nada? Meu mano, depois disso você vai pedir perdão Você não lembra do cara, sendo crucificada Só acreditaram vindo os buracos nas mãos Mas você não entendeu, meu mano Que eu tô fazendo a rima pros que leem Pros que creem Porque a fé é a certeza de coisas que não existem Daquelas que não se vêem Eu sou de quebrada Aqui é bomba pet Ei, você tá ligado, né meu mano Fazendo freestyle Não diz afora Fora se sua aparição É igual da leste Apareceu, mas já tá saindo fora Igual da leste Eu já tô saindo fora Mas pode ter certeza Que meu verso é eternizado É bomba pet Você perde toda hora Percebi que você decora E tá desatalizado Você vai perder e você vai chorar pro jurado Vou te ganhar e vou fumar um baseado Aí Dudu vê no final que vai ter mais chubo trocado Você precisa de trevo É, jogador Não é porque quem vai perder O Duévo, Duévo, Duévo O Duévo, Duévo, Duévo Eu lidero, lidero, lidero Aí, rainha do tio Lá Tá sentindo esse 2x0? Ele é chato pra caralho Ele é chato, ele é chato Embassado Ooooooh Ooooooh O cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que você falou Que o sucesso aqui O caminhada é camarada Cuidado pra ninguém Vim quebrar suas pernas Ei Então tá ligado Que agora, mano A gente tá pulando Qualquer barreira Você falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Te bati Nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de varda Você veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor Que tá te exorcizando Quem falou que eu tava aceitando Esses hóspedes de malditos Ooooooh Ooooooh Ele é ruim Aí é embaçado O Neo é salgado Porque o Neo tem muita punch O Neo tem muita ideia Ele é fora da casinha Ele não Pensa dentro da caixinha igual rapaziada Ele é porra, ou tá parado O Neo é ruim O Neo é ruim No momento pelo menos Pode mudar de hoje pra amanhã Mas pra mim O Neo é o melhor no momento Te falo E olha o que eu vi muito do MC de batalha. Nos todos os MCs que eu vi de batalha, no nível assim, sabe? No auge. Eu não sei se esse é o auge do Neo, tá ligado? Mas nos auge que eu vi, isso é louco. É um dos melhores certezas, né? É porque o auge do Chase foi foda. O auge do Orochi foi foda. É... Porra, ó. O auge do Sean foi foda. Do Garcia. Teve uns auge de foda, tá ligado, pai? De falo, teve uns auge de foda. Mas aí... Não, moleque que rima demais. Demais. Puta que pariu, o moleque é... Caralho. Raramente ele faz uma jogada simples, tá ligado? Mas até quando ele faz a jogada simples, é aquele simples que o pessoal tá querendo escutar, tá ligado? Então ele sabe jogar o jogo. Você ligou? Ele não vai ficar a batalha inteira só entregando o que o pessoal quer escutar do jeito que eles querem escutar, não. Mas ele sabe jogar. Então ele vai fazendo o jogo dele e do nada ele entrega uma pro pessoal, tá ligado? Vocês tão querendo essa aqui que eu sei, toma. Tá ligado? Chato. E ainda usa na hora certa. Tipo, a com o Naui ali. Ele... Era a batalha de dupla. Aí foi o round aí, ele versus o Naui. A primeira volta ele foi bem respondendo. A segunda volta ele foi bem respondendo. Na terceira volta ele já vem com a do... Rasta que apanha pra criança. E na última volta ele já vem da do... Naui do Fama que deu um abraço no Cris Brown. Oh, você é louco. Amassou. O Naui é ruim, cara. O Naui é ruim. O Naui é ruim. Ele é ruim, filho. Quatro, tô maluco. Embaçadíssimo. Rapaziada, veja a companhia de vídeos que vocês acharam. Tamo junto, misturado. Muita fé. Comenta brava pra nós gravar aquele react. E a semana tem batalha. Tô dentro das atualizações lá no Instagram lá. É nóis, minha tropinha. Fé. Tchau.